Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Que tal você aprender como criar um dashboard dinâmico no Excel passo a passo? Isso mesmo, eu vou fazer esse passo a passo que vai te ajudar a entender como criar um dashboard totalmente dinâmico em suas planilhas. Vamos aprender? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nós temos aqui uma base que a gente já utilizou em vídeos anteriores, acho que até essa semana a gente fez um vídeo a respeito. E a gente vai mostrar para você o passo a passo para você criar um dashboard dinâmico em suas planilhas e tabelas. Aqui pessoal, a gente tem uma situação bem interessante que a gente tem as unidades, os supervisores dessas unidades e os colaboradores. Onde eles realizaram as suas vendas. Aqui a gente tem umas vendas concretizadas. Então o que eu vou fazer? Primeiro dica, Ctrl-Astejo seleciono, vou no inserir e vou fazer tabela dinâmica. E vou dar em uma nova planilha. Tá bom? Primeira coisa que eu vou pensar aqui é no meu chefe. O que o meu chefe quer? Ele quer analisar todas as informações baseadas por unidade, por supervisor, por colaborador, por data, por mês, por ano. O que ele quer que, por exemplo, clicar no botãozinho para analisar os dados. Provavelmente aqui no nosso caso, seria por exemplo a situação de unidade. Conforme ele escolhe a unidade, vai trazer a informação. Então a unidade vai ser um item de segmentação. Pensando nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela baseada no supervisor e valor. Tudo bem? E agora eu vou aqui na análise da tabela dinâmica, fazer a segmentação de dados por unidade. Conforme eu clico na unidade, eu já tenho a informação aqui. Ok? Então pensando assim. Vamos lá, vou selecionar aqui, ó, essa tabela, vou copiar e vou colar aqui do lado. Tá? Para a gente ganhar tempo. Eu vou tirar o supervisor e vou pegar o colaborador. Agora eu tenho a análise dos colaboradores. O que eu vou fazer? Vou copiar essa tabela, vou vir aqui e vou colar do lado. Aonde é data, eu não vou usar data. Mas eu vou usar o mês. Olha só, cliquei no mês, eu já tenho a informação do mês aqui. Olha que bacana. Então a gente já fez aqui o seguinte, ó. Três análises, ó. Conforme a gente clica, automaticamente ele já traz a informação. Olha só. Então por unidade a gente já tem essas informações que vão servir ali para o comparativo que ele talvez tanto deseje para ele fazer ali a análise que ele quer, né, nessa planilha, nessa tabela. E aí você já tem já uma prévia estrutura que você pode utilizar na criação do seu dashboard. Tá? Então por enquanto aqui eu teria três gráficos, né, e aí depois a gente vai fazer outras análises, ok? Com base nesses três gráficos que a gente vai fazer já, ó, eu vou criar uma planilha nova. E nessa planilha, pessoal, a gente vai fazer o desenho do dashboard, ok? Você vai ver que em poucos minutos você vai criar esse dashboard, vai estar do jeito que o teu chefe pediu, tá? Não vamos complicar, vamos fazer coisas simples, ok? Mas olha só, antes de darmos continuidade, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online, e estou hoje ajudando você aqui a aprender sobre dashboards no Excel. Que tal você aprender Excel, dashboards, relatórios, gráficos totalmente profissionais? Olha só, clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodexxoline.com. No nosso curso você vai aprender isso daqui e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Então, é a primeira vez que você é o canal? Clique no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, se você estiver visitando o site do curso agora, faz a perguntinha para a nossa equipe no chat de atendimento. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva para você que quer aprender Excel de verdade. Bom, o que eu vou fazer aqui para você? Olha só, vou selecionar a planilha inteira, então vem aqui no cantinho. Vou ajustar a largura aqui, vou deixar no tamanho de 23, 23 pixels é o suficiente. Vou clicar aqui no A1 e vou selecionar um intervalo, vou puxar aqui um pouco mais para cá, até o C, descer um pouquinho mais. Pagem inicial e vou pintar aqui de cinza claro. Vai? Acho que esse cinza aqui está bom. Não vou inventar muita moda não, tá? E aí pessoal, vou começar agora a imaginar como que poderia ser a organização visual desse dash, ok? Então aqui, vou pegar a linha 2 ou a linha 1, vou pegar a linha 1. Eu vou aumentar a largura da altura. A 2 eu vou diminuir um pouquinho. Aqui na 1 eu vou pintar, ó, com uma outra cor, ó, talvez uma cor mais escura. E a 2 aqui também, ó, com uma outra corzinha, ó. Vamos fazer um contraste com o azul. Olha só, tá? E aqui eu vou montar, vai ser a área de cabeçalho, tá bom? Os gráficos eu vou alocar aqui na parte de baixo. Então eu vou voltar na planilha 2, ok? Vamos pegar aqui, ó, a coluna H, CTRL 1, e eu vou colocar aqui no formato de moeda, tá? Agora conforme eu clico, ó, os valores ali vão ficar naquele formato, tá bom? Vamos dar um cliquezinho aqui, ó, fazer um gráfico. Vamos fazer um gráfico de linha. Cadê o gráfico de linha? Aqui, ó. Linha com marcador? Pode ser linha com marcador, tá bom? Olha só, CTRL X, eu vou na planilha 3 e vou colar. E aí eu vou mudar o título, né, ó. Análise mensal de vendas, tá? Vamos voltar na planilha 2, agora eu vou fazer uma outra análise. Vou vir aqui no inserir e vou fazer um gráfico de... Vou fazer um gráfico de barras. Acho que um gráfico de barras fica legal, ok, ó. CTRL X. Eu vou lá na planilha 3 e vou colar o gráfico aqui, onde eu tenho agora a análise de vendedores, ok? Análise de vendedores, tá? Vou deixando um gráfico aqui, um gráfico ali. Vamos lá na planilha 2 de novo. Vou fazer aqui, ó, um outro gráfico aqui pra nós, só que agora eu vou fazer um gráfico de pizza, tá? CTRL X, planilha 3 e vou colocar aqui. Aí a gente coloca, ó, análise... De supervisores, tá? Vamos fechar aqui, ó. Ok, então a gente tem três gráficos pra alocar aqui e fazer a distribuição. Além do que, lá na planilha 2 tem o item de segmentação. Então eu vou vir aqui, ó, CTRL X, planilha 3 e vou colar, tá? E aí depois eu vou distribuir isso daqui no melhor local, tá bom? Três gráficos, professor? Por enquanto, sim, somente três gráficos, ok? Eu diminui aqui, ó, só pra você ver, ó, a área que a gente tem aqui de trabalho que a gente pode alocar, tá bom? Mas o que é importante de você entender aqui, que conforme a gente fez as tabelas dinâmicas, ó, a gente tem a formação aqui, tá bom? Coisa importante, lá na planilha 2, ó, a coluna B e a coluna E, elas não foram formatadas. Então eu vou selecionar elas, CTRL 1 e a gente vem aqui no formato de moeda, ó, prontinho. Agora, conforme utilizar a segmentação, vai aplicar sem nenhum problema, tá? Vamos voltar na planilha 3, ok, ó, e aqui, pessoal, eu vou pegar o inserir, inserir, eu acho que eu vou fazer por texto mesmo aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, dashboard de vendas, tá? Página inicial, vou mudar a corzinha, aumentar o tamanho, negrito, ó, ó, não, entrou o D, dashboard. De vendas, tá? Esse item de segmentação, eu vou vir nele, eu vou utilizar também no padrão de cor em azul, ok? Entretanto, eu vou clicar com o botão direito, ó, vou duplicar ele, ok? E vou fazer algumas configurações pra deixar ele com aspecto de botão, tá bom? Então eu vou formatar, ó, a segmentação de dados inteira. A opção de preenchimento, né, eu vou utilizar a cor que eu tô trabalhando, ó, Se eu não me engano é essa, o preenchimento, ó, ok? Ele tem ainda na segmentação de dados inteira o recurso de borda, eu vou colocar nenhum, tá bom? Fonte, eu posso verificar aqui qual fonte que eu tô utilizando, que no caso a gente vai trabalhar com a CGOI Ui, ok, ó? Vou dar ok, ok, tá? Não aplicou, professor, é só vir aqui, ó, a hora que eu clicar, ó, ele vai aplicar aqui pra gente, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na configuração de segmentação, eu vou ocultar a opção de cabeçalho, Vou agora aqui na segmentação colocar, ó, em quatro colunas, vou ajustar, ó, e posicionar aqui. Aí eu tô vendo que já não acertei a cor, né, gente? Olha só, deixa eu ver qual que é a cor que eu utilizei aqui, ó, ah, é essa daqui, ó, tá? Mas também eu posso fazer diferente, pega a linha 1, página inicial, e usa, né, a cor que tá trabalhando ali, ó, ok? Aí já esconde o defeito, tá bom, ó, aí depois é só a questão de ajuste aqui, ó, aumentar um pouquinho mais. Você vai ver, ó, aqui nós temos agora os botões, ó, na cor azul, conforme a gente clica, ó, A gente vai ter o gráfico aqui passando pela análise, tá? Vamos começar a fazer a limpeza dos gráficos, ó, tirar essas informações de legenda, de linha, de rótulo, que não é tão importante. Além do que, quando você faz um gráfico, pessoal, aqui na análise do gráfico tem botão de campo. Você pode ocultar esses botões, ó, de modo, ó, que você vai ter um visual um pouco mais limpo, né, somente do gráfico. Olha só, ó, vou clicar no outro gráfico, análise de gráfico, botão de campo, a gente oculta tudo, ó. Vou pegar aquele outro que a gente tem aqui também, ó, análise de gráfico, botão de campo, oculta tudo, tá? Você vai ver que ele vai ocupar um espaço melhor. Vou ajustar aqui, por exemplo, esse gráfico, ó, vou pegar esse outro, colocar aqui do lado. Também ajustar, ó, altura, largura, para ocupar o espaço, ok? Aqui também, ó. Aqui não tem necessidade disso, posso ajustar um pouco mais aqui, ó. Pra tanto assim não, né? Aqui, sinalzinho de mais, rótulo de dados, a gente coloca com texto explicativo, que fica melhor, ok? Ó lá. E aí, conforme a gente clica, a gente tem, ó, a apresentação dos números. O que é importante aqui, por exemplo, é você adequar algumas informações. Por exemplo, aqui a tabela do mês, ok, ó, você pode deixar assim. Mas aqui, ó, a gente pode fazer uma classificação em ordem decrescente por soma de valor, onde sempre vai apresentar um melhor resultado, ó. Vamos pegar aqui, ó, mais opções de classificação, decrescente, soma de valor. O que que acontece agora, ó? Conforme a gente clica, ó, ele vai colocar, né, ó, a visualização. Uma coisa que às vezes acontece, o pessoal fala, ó, professor, não é mais fácil visualizar o maior valor para o menor, que tá do menor para o maior. Você pode inverter os valores no gráfico, ok? Ou na tabela dinâmica, você utiliza aqui, ó, a opção crescente por soma de valor, ó, tá? Aí você vai ver, ó, dá o mesmo resultado, tá bom? Você consegue visualizar ali o maior valor, ok? Aqui, o professor de vocês tá pensando no visual. Deixa eu ver aqui. O zone de dúvidas tá ok, hein? Vamos tirar um pouquinho do zoom que tá com, agora, assim, tá com 100%. Eu acho que o mensal, ele é importante, sim. Vamos colocar ele aqui, ó. E esse aqui eu vou deixar aqui, e eu vou ter uma área ainda que eu posso trabalhar nesse dashboard, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou acertar, ó, algumas configurações de layout. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, ó, vamos pegar o formatar, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, num cinza, ó, mais escuro. Contorno da forma, sem contorno. Cor do texto, ó, vou colocar no branco, ok? Olha como ficou. Sinalzinho de mais, rótulo de dados, ok? Botão direito em uma das barras, a gente vem aqui, ó, coloca 50%, ó, vai ficar um pouquinho maior, ó. Fica com outro impacto. Vamos mudar essa corzinha, ó, da barra, com preenchimento que é muito similar à cor que a gente colocou no título, né, ó, lá no cabeçalho, ó. Olha que bacana. Aí você fica pensando, puxa, então quer dizer, se eu vier aqui e colocar uma outra cor de fundo mais escura, ó, fica com outro impacto, ok, ó. Olha lá que bacana. E esse visual que você estabelecer aqui, você vem aqui no outro e faz a mesma coisa. Olha lá o preenchimento mudando, olha lá a cor de com a fonte, né, ó. Sem contorno na forma, vou clicar agora aqui no gráfico de linha, ó, a gente muda o contorno e também o marcador. Olha lá que bacana. Se você adicionar um rótulo aqui, ó, eu não gostei muito, tá? Vamos tirar, tá? Deixa assim. E a mesma brincadeira você faz com o outro aqui, ó. Vamos mudar lá, ó. Sem contorno. O Azinho pra mudar a cor da fonte. Aqui as caixinhas, ó. A gente coloca no outro tom de cor. Aqui as fatias. Vou trabalhar, ó, numa escala de azul, ó. Aí vou clicando numa outra, né, ó. Vou lá e mudo pra um outro tom de azul, ó. Por exemplo, um tom mais claro. Vou na outra, ó. Coloco, por exemplo, um tom mais escuro, ok? Só pra fazer essa distinção de cores. Vou clicar no gráfico. Formatar. Tiro o contorno da forma, ó. Só que sem querer ele pegou toda a fatia, né? Vamos lá de novo. Ó, todas as fatias. Pronto. Olha lá que bacana. Conforme a gente clica, a gente consegue, ó, visualizar os resultados tendo retorno. Aqui nesse rótulo, deixa eu colocar ele, ó, na extremidade interna, tá? E aí, como tá no branco, talvez eu vou ter que mudar a cor dele. Vamos colocar aqui, ó. No tom de cinza que a gente tá trabalhando. E vamos lá no... Dá um CTRL N pra deixar em negrito. Não. Deixa somente assim que tá bom, vai. Não vou inventar muito. Aí você fala, poxa, professor, e essa outra área aí do dashboard? O professor tem três gráficos, né? Como que... O que a gente poderia fazer? Olha só. Tudo isso, pessoal, faz parte da análise nessa criação do teu dashboard, ok? Então, por exemplo, vamos fazer a suposição, ok, ó. Deixa eu pegar a base de dados. Você tem os lançamentos aqui por mês. Será que eu consigo fazer uma quantificação de vendas? Contar quantas vendas eu tive em janeiro? Olha que bacana. Eu vou voltar na planilha 2. Eu vou copiar, ó, essa tabela. Eu vou colar aqui do lado, tá? E aí esse campo de soma de valor, olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Vamos lá, na análise da tabela dinâmica. Mostrar a lista de campos. Onde é soma de valor? Eu vou tirar aqui soma de valor, né? E vou pegar o mês e vou colocar o mês aqui. Ele vai fazer a contagem. Aí eu sei quantas vendas foram realizadas. No total foram 720 vendas realizadas. Olha só. Vamos pegar lá a parte de formatação. Vou dar um CTRL 1 aqui. Deixa no geral. Deixa no geral. Pronto. Olha lá. E eu posso fazer, por exemplo, um gráfico de colunas. Olha lá. Análise. Vamos pegar aqui o botão de campo. Ocultar tudo. Quantidade de vendas realizadas por mês. Ok? E aí depois trabalhar toda a opção também que a gente fez, né? De cores, né? Do gráfico, né? Vamos clicar na coluna. Formatar. Vamos mudar agora aqui o tom de azul que a gente está trabalhando. Botãozinho direito. Formatar série de dados. Vamos colocar 50%. Vai ficar maior. Pode colocar um rótulo. Vamos mudar a cor. Para o branco. Ok? Clica no gráfico também. Formatar. Muda aqui a corzinha para o branco. Tá? CTRL X. Eu vou na planilha 3. Vou colar. Fecho. Fecho. Vou ajustar agora aqui. Apenas para ocupar espaço. Tá? Eu ia fazer cartão de dados, mas eu acho que não vou fazer cartão de dados aqui não. Ok? Vamos deixar assim, ó. Olha que bacana. Conforme a gente clica agora na unidade, ó. A gente tem, ó. O nosso dashboard funcionando. Olha que bacana. Professor, e essa cor aí, ó. Da 3 para baixo, eu não gostei. Quer mudar? A gente faz o seguinte, ó. Vou selecionar aqui, ó. Você pode fazer uma outra brincadeira. Olha, né? Opa, arquivo não. Vamos pegar aqui, ó. Coloca no outro tom de cinza, ó. Não um tom escuro. Olha lá que bacana. Fica com outro visual. O gráfico em si, ó. Vou pegar um gráfico. CTRL 1. Tá? Recurso de borda. Vou habilitar linha sólida. Vou colocar canto arredondado. E vou deixar sem linha. Vou lá no design. Para chegar aqui no formatar, ó. O professor está com bastante guia aberta. Tá? E vou fazer um efeito aqui, ó. De sombra. Olha que bacana. A mesma coisa eu poderia aplicar nos outros, ó. Vamos lá, ó. Recurso de borda. Linha sólida. Vou colocar canto arredondado, ó. Depois eu tiro da linha. Né, ó. Sem linha. Vou clicar no outro, ó. Linha sólida. Vou lá. Canto arredondado. Sobe. Tira do linha, né, ó. Sem linha. Clicar no outro gráfico, ó. Opa. Linha sólida. Canto arredondado. Volto. Sem linha. Formatar. E aí a gente coloca, né, o efeito de sombra, né, ó. Nos gráficos agora, ó. Efeito de sombra. E pegar o outro aqui, ó. Formatar. Efeito de sombra. Tá? Vamos fechar. Tirar um pouquinho do zoom. Ok, ó. Ó o dashboard aí criado. Viu quanta dica, quanta sacada vocês aprenderam aqui, gente? E aí aqui, né, ó. Exibir, ó. Mostrar. Vou ocultar linha de grade, barra de fórmula, barra de título, tal. Aumentar um pouco mais o zoom, ó. Você vai ver que vai ocupar um pouco melhor o espaço, ó. Ficando agora na tela de vocês. Vou ajustar, ó. Um pouquinho mais aqui pra baixo. Trazer esse daqui um pouquinho mais pro lado, ó. Do efeito da sombra. Esse é a mesma coisa, ó. Fazendo essa distribuição de alinhamento. Tá? Olha que bacana. Viu como você pode criar um dashboard totalmente dinâmico em suas planilhas e tabelas? Viu quanta dica e quanta sacada? Você deve pensar, poxa, e o arquivo dessa aula? Eu vou deixar disponível pra vocês para download. Lá no canal do Telegram. Então, visitando o canal do Telegram, você vai ter condição de baixar esse arquivo pra vocês aplicarem aí e treinarem tudo isso que foi passado. Tudo bem? Bom, pessoal. Você quer aprender mais sobre Excel? Clica no link fixar no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodexcelline.com Nosso curso aprendiz. E muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. Fico por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram.